Agora sim, tô mais acordada. Não sei se eu já gravei pra vocês um vídeo de rotina, depois que eu mudei essa minha rotina na parte da manhã, antes eu ia pra academia assim que eu acordava, agora eu tô indo um pouco mais tarde, às 9 da manhã, e o que eu tenho pra poder fazer na parte da manhã eu tô fazendo antes de ir pra academia, porque quando eu volto é a conta de eu chegar, tomar um banho, almoçar e trabalhar, não dá tempo de fazer nada, e eu tenho dois trabalhos da faculdade pra poder entregar até amanhã, e eu vou ver se eu consigo fazer um dos dois agora nessa parte da manhã. Já fiz as outras coisas que eu tinha que fazer, li, fiz a minha leitura do dia, já aproveitei, troquei de roupa, já coloquei a roupa da academia, assim fica mais fácil, mas aí eu vou fazer essas coisas, e vou dar uma olhadinha ali, como são dois trabalhos que eu tenho que entregar, eu vou abrir o PDF pra me dar uma olhada nos dois trabalhos e ver qual tá mais fácil. Se tiver mais fácil que eu for acabar mais rápido, eu vou fazer agora de manhã, porque eu tinha umas outras coisas também pra poder fazer. Olha, gente, eu tenho aqui nos post-its, as disciplinas, é Teoria da Literatura 2 e Português 3, que eu tenho que ir pra entregar no mesmo dia, tá vendo, no mesmo horário. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui nos dois, na plataforma, e ver qual tá melhor de fazer hoje. Gente, agora são sete da manhã, parece que tá um calor de trinta graus aqui nessa cidade, não tá fácil. Mas enfim, já tô aqui com o meu computador, vou dar uma entradinha ali na plataforma da faculdade. O outro trabalho que eu precisar de um pouco mais de tempo pra poder entregar, eu vou fazer ele amanhã, de manhã, hoje eu vou fazer só um mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui em Português 3 primeiro, como que tá o trabalho. Tem trabalho, gente, é muito relativo, tem trabalho aqui que eu consigo fazer, tipo, com trinta minutos, tem trabalho que eu não consigo fazer com menos de duas horas. Tem uma analisada, esse aqui de Português 3, são seis questões pra poder resolver. Elas não precisam de muitas pesquisas, é mais saber mesmo o conteúdo, então assim, agora eu vou ver como que tá a Teoria da Literatura 2. Eu estava achando que literatura, esse trabalho de literatura seria muito mais fácil, e talvez até seja mesmo o conteúdo em si. Mas é nas normas da BNT. Então assim, é cheio de papagaiadinhas, e eu ainda tenho que fazer uma capa pro trabalho, então é algo que vai me tomar muito mais tempo, porque são muitas regrinhas e você tem que estar muito atento a todos os detalhes. Então eu vou deixar ele pra fazer amanhã mesmo, e vou fazer o que tem seis questões, que não é na norma da BNT, então é muito mais fácil, é só responder as questões e entregar o trabalho. Se fosse apenas fazer o trabalho, se eu tivesse só isso da Teoria da Literatura, eu provavelmente faria ele e deixaria pra poder passar pras regras da BNT amanhã. Mas como eu tenho os dois trabalhos e eu já quero terminar e entregar de uma vez, eu vou fazer esse de Português 3 mesmo. Eu fico meio revoltada quando eu tenho esses trabalhos pra fazer na norma da BNT, porque eu dificilmente tenho, são só os tutores que exigem normalmente, não tem o que fazer amanhã, mas faz parte, né, da vida. Eles inventaram isso aí e agora a gente tem que conviver com isso. Eu uso o Word pra poder fazer os meus trabalhos, e é engraçado isso, porque eu acho que todo mundo deve usar o Word, mas assim que eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre, a gente só podia fazer os trabalhos no Library Office. Não sei aqui se todo mundo conhece, mas gente, é horrível. Não é à toa que todo mundo usa o Word, mas o Library Office é exigido por algumas faculdades, porque às vezes é os pacotes que tem nos computadores da faculdade, então você precisa aprender a mexer. Mas eu lembro que eu sofria muito, porque o negócio era muito devagar, gente. Não sei como ele tá agora, né, porque as coisas evoluíram, foram feitas as atualizações, então pode ser que agora ele esteja muito melhor. Mas na época que eu usava ele, eu até tinha outro computador, inclusive não era esse. Era bem difícil, acho que meu outro computador também ajudava a tornar um pouco mais difíceis as coisas. Mas enfim, agora eu estou vivendo a minha vida, assim, privilegiada de usar o Word. Até porque também eu nem vou na faculdade pra poder fazer trabalhos, então assim, é uma coisa assim, só pra você aprender mesmo. Mas a minha plataforma é igual, se o seu trabalho não tiver que entregar o trabalho nas novas da BMT, né, porque se for o caso aí você precisa mesmo de algum aplicativo pra poder produzir o seu trabalho. Mas aqui na plataforma da minha faculdade tem uma caixinha pra você poder colocar o trabalho ali. Agora eu vou parar aqui de papear com vocês e vou ir pro trabalho. Pra facilitar a minha vida eu faço essas divisões de tela aqui. Aqui tá a avaliação e pra cá eu vou preenchendo as coisas. Eu coloco o aluno, o polo, a minha matrícula, preencho tudo ali e depois eu não repito a questão aqui, não. Eu só coloco a questão 1 e embaixo eu ponho as respostas. Bom, gente, já faltam 5 minutinhos aqui pras 8 horas e eu tô na minha última questão do trabalho. Eu nem contei pra vocês como que eu faço, né? Muitas das questões aqui eu preciso pesquisar na apostila, porque eu não lembro o que que é. Mas algumas das questões dá pra mim resolver com o que eu já aprendi mesmo do conteúdo da matéria. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês exemplos. Por exemplo, essa daqui eu falando sobre a identidade funcional desse livro 1 de sintaxe. Não lembro o que que é, inclusive já até pesquisei e ainda não achei a resposta. Ela tá até aqui, ó, do outro lado sem preencher. Mas depois eu vou dar uma olhadinha. Então ela eu precisei pesquisar, mas já teve questões como, por exemplo, essa daqui, que é de VOF, né? Então não tem muito o que pesquisar, é o que eu sei sobre o conteúdo. Essa daqui também não foi preciso, porque é pra analisar, né, a oração aqui. Então também já faz parte das coisas que eu aprendi. E é assim que eu vou fazendo. Agora eu já tô na questão 6 e tá faltando aquela primeira, né, que eu falei com vocês. E eu vou dar mais uma olhadinha depois que eu tomar café pra ver se eu encontro alguma coisa. Agora sim, acabei de finalizar o trabalho e terminei a questão 6. Só ficou faltando aquela primeira mesmo, que eu já havia comentado com vocês. E eu mudei de ideia, não vou procurar a respeito dela depois do café da manhã. Porque eu lembrei de uma coisa, de um trabalho que eu preciso passar pras crianças no estágio. Então eu vou deixar pra ver essa questão depois que eu voltar do trabalho. Que aí se eu encontrar eu já pego, envio e já finalizo e elimino essa da minha lista. Aqui na cidade tá num surto de dengue. Então a coordenadora pediu pra que a gente informasse as crianças como que funciona essa doença, como é transmitida, o que é que tem que fazer pra não pegar, né, a doença. Então eu já quero fazer isso hoje também pra eliminar essa outra tarefa da minha lista. Depois que eu tomar café da manhã, eu vou dar uma olhadinha no surto. Prontinho, ovinhos e biscoito. Pronto, gente. Tava sentada aqui na minha mesinha, já consegui separar todas as atividades. Eu vou trabalhar com eles pra explicar essa doença, né, que é a dengue. Hoje a atividade do planejamento é oficina de artes. Então mexe com pintura também. Aí eu já uni as duas coisas uma com a outra e preparei uma atividade a respeito da dengue, que eles vão ter que mexer com a tinta pra poder entender lá. Se der eu mostro pra vocês, não sei como vai ser loucura quando eu chegar lá, mas se der eu vou mostrar com certeza. E agora eu tô me arrumando pra poder ir pra academia, porque já tá na hora. Tô indo. Também tá indo. Capenga. Xoxa, capenga, mas tá indo. Tá meio doente ainda. Uma coisa pra vocês, esse horário lá dentro da academia é muito mais agradável porque quase não tem pessoas, mas pra ir pra academia o calor é assim judiante. Ainda bem que não é tão longe, é perto. Acabei de voltar da academia, então vamos relevar a aparência. Mas eu tô aqui na sala já pra poder imprimir as coisas que eu separei pra levar pras crianças hoje que eu tinha comentado com você. Tem um desses papéis aqui que eu vou ter que recortar as coisas e eu vou fazer isso agora, deixar pra fazer lá não, porque tudo que eu puder fazer em casa eu faço pra lá na hora já tá bem adiantado. Já tô pronta pra poder ir trabalhar, tomei um banho, já me arrumei, também guardei umas roupas que estavam limpas ali na minha cama pra poder guardar. Agora eu vou almoçar e depois eu vou direto pro trabalho. Agora eu vou pegar aqui pra vocês umas imagens que vai ser as imagens do que que esse mosquitinho aqui olha, pra todo mundo ver. Quem lembra o nome dele? Quem lembra o nome dele? Não, não. Não, ele é um nem que eu vou falar pra vocês. Esse aqui é difícil o nome dele, mas a gente chama de mosquitinho da dele. Ele já ficou na minha amiguinha e na mãe dela. Eu vou mostrar pra vocês alguns sintomas que esse mosquitinho aqui, ó, causa na gente. Tá bom? Faz assim, pique. A primeira coisa que acontece, a pessoa sente muita, sabe o quê? Dome no estômago. Mas não é só isso. A gente vai de barriga, a gente vomitar. Alguém aqui já vomitou? Eu. Agora a Maria Antônia tá passando a cola no sintoma da dorzinha de barriga. Agora vamos pegar e colocar aqui no cartaz. Vira o papelzinho. E agora a cola aqui. Eu vi o mosquitinho que me ganhou, gente. Eu vi o mosquitinho que cola. Ele tá passando a colinha agora em qual figurinha, gente? Na que vomita. Na que vomita. Por quê? Quais que são os sintomas que o bichinho deixa? Deixa a dor doente. Dor de barriga. Dor de barriga. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Tosse. Aê, bem aberta. Aí. Levanta. Já estou em casa, gente. Já voltei do trabalho. Cheguei a ter uns minutinhos. Consegui filmar pra vocês como que foi trabalhar com eles o que eu tinha preparado. Teve umas mudançazinhas hoje lá na escola, mas deu tudo certo no fim. Eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. A minha irmã tá lá preparando. A gente vai fazer uns petiscos hoje à noite. E eu vou fazer algumas coisinhas pra gente fazer um doce. Eu só vou ali. Eu vou abrir o computador e entrar lá na plataforma da faculdade. No trabalho que eu tava fazendo. Vou ver se eu consigo preencher aquela questão que eu não consegui fazer antes. Terminar e enviar de uma vez o trabalho. Pronto. Finalizei. Agora é só salvar pra fazer o envio. Pra enviar agora é muito simples. Eu só venho aqui. Adicionar atividade. Ah, aqui o espaço que eu tinha falado com vocês antes. Se quiser, não precisa fazer no Word. Pode escrever aqui. Quando não é exigido as normas da BNT. Aí é só pegar e soltar aqui o arquivo. Salvar. Dá uma conferida e prontinho, gente. Enviado pra avaliação. E assim eu finalizo o dia.